Salve rapaziada de boa para quem não conhece o Renan da Fute, estou aqui na federação para gravar mais um jogo aí. Agora vai ser a cena final sub-16, Palmeiras e Magnos vai ser jogão. Quem quiser falar comigo, trocar ideia, chamando o Atos aí, vamos tratar para a gravação. Estamos juntos, é nóis, acompanha que vai ser jogo bom, hein? É isso, é nóis. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?